o salve galerinha aqui que tá falando com vocês ao Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse donos aqui já está disponível agora com 750 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa vou explicar para vocês o que tem que fazer beleza bom então pessoal a gente tá aqui no mapa que a gente tem que fazer que é o seguinte galera para tá ganhando o item é com ponto tá vendo aqui do lado dos pontos a gente vai clicar um clique um ponto beleza é isso que você tem que fazer galera aqui no jogo ficar clicando para tá ganhando. Beleza depois que você clicar e tiver pontos suficientes galera se você vir aqui ó na loja que ontem essa coroa aqui ó o GC e aqui está o item galera você vai precisar de 999k de pontos beleza junto aos 999k clica aqui compra o seu item beleza tem outros itens aqui também ó tem esse verde tem esse laranja que tem outros donos tem cabelo e chapéu tem tudo aí galera beleza então é isso aí galera que tem que fazer para tá ganhando esse item tem vários outros itens aqui também beleza pessoal vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau